Tudo começou Tudo começou há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta para o meu cais No coração ficou lembranças de nós dois Como ferida aberta, como tatuagem Oh, Mila Mil e uma noites de amor com você Na praia, no barco, no farol apagado No moinho abandonado em mar grande alto astral Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Ivan No violão No coração ficou lembranças de nós dois Como ferida aberta, como tatuagem Oh, Mila Mil e uma noites de amor com você Na praia Na praia, no barco, no farol apagado No moinho abandonado em mar grande alto astral Lá em Hollywood Pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Eu e você Eu e você